6. Que ano é esta camisola histórica em que o Benfica conquistou pela primeira vez a Taça dos Clubs Campeões Europeus? Quem é a Benfica? 1960, 1961. Quantos títulos da Primeira Liga tem o Benfica? 1904. Quantos títulos tem? 1906. 18. Quantos títulos das Campeões Europeu têm as modalidades? O primeiro pavotico do Benfica tem um básico de desporto, milhares, ciclismo, futebol. 1904. Qual o número de camisola de basquetebol que se encontra imortalizado neste papel? Número 7, Carlos Benfica. A equipa do futebol ganhou quatro títulos na mesma época. 1904. A jogadora de cartão. É verdade. Qual é o lema do Benfica? É possível adquirir bilhetes para jogos e red-passes nas casas do Benfica. Esta afirmação é que as modalidades femininas de pavilhão têm os corpos e os mulheres neste momento. Três. Qual é o nome do museu? O Benfica depois do Benfica. O Benfica. O Benfica. Legenda por Sônia Ruberti